João Henrique e Guilherme é o nome dessa dupla que eu faço questão de trazer aqui pra vocês hoje, que é o dia que eles estão lançando esse novo projeto, um projeto aí com grandes releituras, como vocês estão vendo aqui, o que eles estão cantando aqui no fundo, e duas músicas inéditas, né, pra marcar essa nova fase da dupla, que por mais que não pareça, assim, pela idade e tudo mais, já tem aí pra lá de 20 anos de história também, os caras começaram a cantar com pouca idade, chegaram a ganhar de presente do Edson, da dupla Edson e Hudson, lá no começo da carreira, um disco inteiro gravado aí, um presente do Edson, por acreditar de fato no talento dos dois, do João Henrique e Guilherme, pelo talento vocal que eles tinham, pela musicalidade, infelizmente eles chegaram a se separar por um tempo, ficaram aí quase 8 anos longe aí dos palcos um com o outro, né, e retomou a parceria, finalmente, graças a Deus, há alguns anos atrás, e agora com esse projeto novo, que além de mostrar essa qualidade vocal deles, que é gigantesca, mostra também a qualidade no instrumento, é diferente a gente ver, né, os dois tocando instrumentos e o segundeiro tocando baixo, o primeiro tá tocando violão e cantando, e o segundo tá cantando e tocando contrabaixo, e não é costume a gente ver isso aí, geralmente quando a gente vê, o cara tá tocando no máximo uma sanfona, que é mais normal, né, no baixo a gente não costuma ver, ou seja, são diferenciados até nisso, vocês precisam ouvir.